Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bom com vocês? Então, tô passando pra falar do vídeo que eu vou estar colocando aí hoje pra vocês no canal, gente. É um vídeo super interessante de quando eu fui visitar minha sobrinha no estado da Pensilvânia. Minha sobrinha tava morando em Miami e ela voltou ali pra perto da gente, pro estado da Pensilvânia, não é? Um estado frio e nesse dia era inverno. Se eu me lembro bem, nós fomos jantar fora. Passei na casa dela, depois nós fomos jantar fora e depois nós fomos num bar super interessante que um amigo dela trabalha lá. E é isso, gente. Eu ainda tô aqui no Brasil, terminando de fazer algumas coisinhas, cuidando dos meus papais. Também tô terminando de imobiliar a casa, nem mostrei pra vocês ainda o que eu venho fazendo aqui. Tá meio tumultuado, muita festa, muita família, eu tô sempre saindo, sempre fazendo muitas coisas, gente. Mas, ó, pra deixar aqui já alguma coisa que eu comprei, que eu vim imobiliar, eu comprei esse conjunto aqui, gente. É muito chiquezinho, ele é muito lindo. Aí vem com uma mesinha, olha, eu vou mostrar pra vocês a mesinha, olha que linda. Então, então de pouquinho em pouquinho eu tô imobiliando a casa, gente. É de pouquinho em pouquinho mesmo, porque ainda tem pessoas trabalhando aqui. Eu consegui colocar piso em volta da casa, que eu não tinha colocado devido a um probleminha que eu tava tendo na minha caixa de gordura da cozinha. Finalmente tá concluído. E, de pouco a pouco, eu tô comprando as plantas aqui, porque o jardineiro fez um projeto pra mim, aqui pro meu jardim. E ele me indicou exatamente as plantas que ele quer pro jardim. E não é fácil de encontrar, gente. Então, finalmente eu consegui encontrar algumas. E eu tô indo numa cidade em breve, se Deus quiser eu vou conseguir chegar lá. Que é uma cidade maravilhosa, na montanha. E aí sim, eles têm muitos locais, né? Muitas floriculturas. Mas aqui na cidade, são poucos os locais que nós temos. E o que aconteceu foi que eu consegui um caminhão que chegou aqui com flores. E ele estacionou ali na praça da cidade. E eu consegui comprar bastante vegetação aqui pro quintal. Vou tá mostrando pra vocês. Aqui, gente, essas são as plantas que eu consegui comprar. Tem a tuia vela. Não sei se vocês conhecem essa aqui, olha. Ela cresce imensa. É a tuia vela. Ela fica imensa. Consegui comprar quatro delas. E elas não são baratas, tá, gente? Elas são... O rapaz fez pra mim por 90 reais. E eu consegui, porque eu comprei todas essas, eu consegui com que ele fizesse pra mim por 75. Então, valeu super a pena. Aí tem o pinheiro, pra mim enfeitar pro Natal. Nós também vamos estar plantando pinheiro. A tuia vela eu comprei quatro. O pinheiro eu comprei quatro. Aí depois tem essas outras aqui que eu não sei o nome. Ele me falou o nome, mas eu completamente esqueci. E tem os bugavilhos, que eu comprei dois pra colocar aqui na beirada do muro, né? Pra eles crescerem lá pra fora. Mas é isso, gente. E estamos indo. De pouquinho em pouquinho nós estamos chegando lá. Ainda tem obra pra se fazer ali do outro lado. Tem essa mangueira aqui que hoje eu vou estar dando uma aguinha pra elas. E aqui nesse caminhinho eu coloquei essas que vão crescer. Mas o jardinheiro já tem que vir, olha, gente. O matinho já tá começando a levantar aqui. E aqui eu tenho todos os bugavilhos que eu tô colocando aqui, olha. Pra crescer, pra jogar lá pro lado de fora do muro. Espero que vocês curtam o vídeo e até a próxima. Muito bom. Muito bom. E hoje nós estamos indo visitar a minha sobrinha americana no campo da Pensilvânia. E eu quero que vocês venham comigo. Vamos lá? E olha, gente. Nós pegamos um dia chuvoso pra eu estar visitando a minha sobrinha. Mas mesmo assim nós vamos. Nós saímos ali da beirinha de Nova York. Como vocês sempre sabem, não é? Como eu sempre falo que eu moro ali. E a gente tá indo pro campo, pra Pensilvânia. E vai demorar nossa viagem duas horas e meia pra chegar na casa dela. Pra quem tá ligado aqui no canal, eu tô sempre mostrando essas ocas, não é? Que são onde a prefeitura guarda o sal pra durante a época da nevada. Eles distribuírem o sal nas ruas pra derreter a neve. E é isso, gente. Estamos aqui numa estrada. Agora a gente tá procurando um posto de gasolina. Que geralmente os postos de gasolina tem as suas lojinhas de conveniência. Pra gente parar e tomar um cafezinho nesse dia de chuva e um chocolate quente. Pra gente seguir a estrada. E aqui, gente, encontrando um posto de gasolina, olha. Fica do ladinho ali da nossa oca de sal. E é aqui que nós vamos parar pra tomar o nosso cafezinho. Uma placa até caiu aí no chão. Hoje tá dia chuvoso, dia de vento. E aqui tem um Dunkin' Donuts, gente. Quem não gosta do Dunkin' Donuts? Que tem aqueles bolinhos deliciosos. Eu não como. Mas eu sei que é bem gostosinho. E aqui, gente. Já entrei na lojinha. No Dunkin' Donuts. Tem até óculos aí à venda. Tem gelo. Biscoitinho. E lá embaixo são os bolinhos. Vamos lá dar uma olhadinha. Eu vou querer um chocolate quente. Gente, peguei o chocolate quente. E agora nós vamos seguir a estrada. Vem comigo. Vou mostrar pra vocês aqui, olha. O tanto de árvores que a gente já começa a ver de um lado e do outro da estrada. E é assim, gente. Tô olhando aqui no relógio. Ainda falta uma horinha pra chegar lá na minha sobrinha. E aqui, gente. Já chegamos num pedágio. Olha, nós temos a maquininha do Easy Pass. Então, a gente passa direto. Não precisa pagar o pedágio ali em dinheiro. O que facilita muito. Porque o carro não precisa nem parar. Principalmente se tiver trânsito. E aí, gente. A Ashley já fez hoje uma reserva num restaurante italiano às sete da noite. Mas, como eu falei com ela que eu vinha, ela me deu uma lista de compras de coisas que ela queria, tá? Porque a Ashley, ela é filha de portugueses e netas de portugueses. Então, tem coisas específicas que ela gosta. Aí, por exemplo, eu trouxe aqui, olha, o pão português, que é uma delícia. Muitas coisas, gente. Às vezes você encontra nos lugares e não encontra em outros. Eu trouxe esse chorizo aqui, olha, o Skari, que é o marido dela. E com esse pão português, é uma delícia. E eu trouxe o pastel de nata. Tá mostrando pra vocês. Espera aí. Eu trouxe uma caixa do pastel de nata que eu comprei no supermercado Seabras. Daqui, olha. E vem bastante, tá, gente? Vem bastante pastel de nata. E é isso. Então, isso aqui é o lanchinho deles. Eu trouxe tudo numa bolsa aqui. Tipo um isopozinho. Mas, nós vamos hoje jantar num restaurante italiano que ela já fez a reserva. Ela falou, tia, vocês gostam de comida italiana? Se gostam, a gente vai comer num restaurante italiano. Então, a reserva tá feita. Isso aqui é o lanchinho deles. E vamos pegar a estrada e vamos seguir aqui nesse trajeto. E aqui a gente já começa a ver, olha, fazendas. Local bem de campo mesmo. E falta cinco minutinhos pra chegar na casa dela, gente. E já chegamos aqui no complexo onde mora minha sobrinha. São essas casas aqui, nessa rua. E vamos agora estacionar em frente à casa dela. E aqui chegamos, gente. Nessa casa aqui. Eu vou descer do carro e depois eu falo com vocês. Oi, Ashley. Oi. E aí, Roxi bit me. E aí, Roxi bit me. E aí, eu vou explicar isso aqui. E aí, eu vou pegar dois bel-pepper plantas. Cucumber. Cucumber. E eles já começam a crescer cucumber em eles. Uau, isso é muito legal. E aí, por que você vai revertir eles? Eles vão eventualmente colocar lá. Gente, nós já saímos pro restaurante, só que eu vim aqui no shopping com a minha sobrinha trocar uma roupinha que ela comprou e não gostou. Aí, olha só, nesse shopping, tudo tá assim, ó. Compra um e leva o outro de graça. Aí, se você comprar essa bermuda, a segunda bermuda você leva de graça. Super show, né? E tá assim, todas as coisas, ó. Até na bermuda, jeans também. Nas blusas ali, tão 50% de desconto. Mas é isso, a gente vai passar bem pouquinho o tempo aqui e já estamos indo jantar. Olha aqui, olha. Compre um e receba o outro de graça. Quase toda a loja tá assim. Nós chegamos aqui no restaurante agora. Aí, minha sobrinha tá aqui, olha que linda. Ela tava mostrando o cardápio pra gente. O que você vai comer, Xinha? Pizza. Uma pizza e a chia. Pizza. My job is to invest no property. As a matter of fact, I can't have a second job. But it's not a place on the test. So, I have to still and I think it's Yeah. Wow. Gente, olha só, a pizza chegou. Vai, Ashley, tira uma fatinha. Essa é qual, Ashley? Tortufo. Essa é a tortufo. E essa de cima? Bikini bottom. Essa que vem com... Cheeseburger, Big Mac sauce. Essa vem com cheeseburger, gente. Olha só que delícia. Tira, Ashley, vai. Gostoso? Muito bom. Muito bom. Gente, meu marido pediu um bife e o meu sobrinho também pediu um bife. Como é, Scottie? Bom? Essa é a segunda de hambúrguer. Vai, Ashley. Gostosa? Qual que é mais gostosa, a primeira ou a segunda? São diferentes. São diferentes? E olha, gente, chegou a sobremesa. Mas a minha sobrinha não pode comer nozes. E tem nozes aqui, olha. Então ela vai perguntar à moça o que tem ali que ela vai trocar. E agora nós já saímos do restaurante. Tá aqui, ó. Bar Puzzle. A comida tava bem gostosa. E nós vamos dar uma caminhadinha até aqui na esquina. E nós vamos pra outro local, gente. Que minha sobrinha vai me levar. E eu vou tá mostrando pra vocês tudinho. E aí E olha, gente, esse é o centro da cidade. E o meu sobrinho trabalha aqui já nesse... Nesse meio aqui. E eu vou voltar um dia aqui durante o dia pra tá mostrando pra vocês que lindo que é. Olha que linda essa arquitetura. Isso aqui é um prédio de moradia ou comercial? Moradia? É de luz. Ashley, como é que foi o jantar? Tava gostoso? Muito bom. Foi muito bom, não foi? E agora a gente vai pra onde? Fala pra tia. Vamos pra um restaurante que se chama Noir. O que que tem lá de especial? Vamos ver. É segredo? É uma surpresa. Agora nós chegamos aqui num outro local aonde minha sobrinha vai me levar aqui numa surpresa. Vamos ver o que que é, gente. E aqui se chama, olha... Aqui é a Galeria da Arte. É um estúdio. Estamos passando ele. Caminhando um pouquinho aqui na cidade. Cidade bem bonita. Só que tá à noite e não dá pra vocês verem. E aqui, gente, olha... Nós chegamos no barzinho, na surpresa que ela falou que ia levar. Abre a porta, Tietinha. Olha que lindo! E aqui tá, gente. É um lugar bem diferente, hein? E vamos sentar aqui no bar. Abre a porta, Tietinha, Tietinha, Tietinha. Obrigada. Você é bem-vindos. Smoking! Vou esperar minha sobrinha receber a... Minha vem em um barco de congresso. Como a congresso na igreja. A bebida dela vai vir numa casinha de... Como se estivesse fazendo uma convicção pro padre. Vamos esperar. Olha lá, olha lá. Se quiser, não quer salveçamos. Ok. Você tem que me dizer. Olha, gente, que chique! Vamos. Você tem que fazer uma para o nosso дел faire. Então, você tem que fazer... O que é isso? É, deve estar aqui Não, acho que foi esse Foi o tipo A cenoura You want me to show All black coffee All black and caramel One medium black coffee Ok And then one large coffee with just cream Ok Um, one medium hot coffee with caramel I get it, I get it Um You wanna give it to me? Medium Thank you Thanks What is that? Your keys Guys, it's already the other day We came to the house of Ashley's sister To take the coffee of the morning Let's go? Is this garlic bread? No, it's just butter But there's more butter on the table And here's the ice If anyone needs ice You'll be able to eat it You know what you're gonna eat My pain And they're crazy That's what I'm saying That's what I'm saying Yeah But that's good So, guys We're back from the morning We're back to the house of my sister We'll stay here a little bit And we'll go home later The sun started to get out So, guys We've been here We've been here To the country By swan The only God For me I hope I'll be here So, guys We've been here 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 And now It's time to go home Let's go And then E é isso gente, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram, deixem sempre seus likes Façam sempre seus comentários para o canal crescer E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima